Nós podemos, desde logo, aqui e agora, construir experiências que aglutinem os trabalhadores sem que haja exploração e desigualdade. Com participação popular, com dinamismo social, com transformações verdadeiras e reais de inclusão social no nosso povo. A economia solidária é um modo de produção alternativo ao capitalista que coexiste com outros modos de produção. Mas para além disso, o que é importante é entender a economia solidária como modo de reprodução da vida. A economia solidária coloca a vida em primeiro lugar. A gente disse que a economia solidária não é uma política de governo, é um estilo de vida, é uma forma de viver. Porque a gente acredita que um outro mundo é possível. E a gente não fica no acreditar, a gente vai para praticar a ação. Estamos lutando muito no país para criar outro modelo, alternativa ao sistema que nós temos aí, que é excludente, com natureza e concentrador. A nossa proposta não é irricável, é mais uma forma de cuidar dos nossos bens coletivos. É possível sim, é possível gerar trabalho, gerar renda. Acho que muita gente no Brasil acredita nisso. Dizem que é preciso encantar a vida com as finanças solidárias, com as redes de colaboração solidária, comercialização justa e solidária, encantar a vida com a diversidade, com a educação popular e a economia solidária. Cooperativismo é viver em sociedade, é arregaçar as mangas, é trabalhar com vontade, é saber que vai colher o fruto da liberdade. Obrigado. Obrigado.